SOOOOOOL Não, vou fazer um gutural dessa vez SOOOOOOOL Viu galera? Beleza! Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje eu trago pra vocês uma informação muito das boas de um jogo muito velho Galera, vocês estão ligados Donkey Kong 64? Pois é, cara! Já fazem 17 anos que o jogo foi lançado e agora um cara descobriu uma moeda que nunca descobriram no jogo Sim, você batia 100% no jogo alcançando 976 moedas pois um cara aí que eu não sei quem ele é eu só sei o Twitter dele que é Isotard ele descobriu aí 977 moedas, ele descobriu uma moeda a mais que é chamada de Rainbow Coin ou melhor dizendo em português aí moeda do arco-íris essa moeda foi encontrada no meio do matagal da fase Fungi Forest eu não joguei muito no Nintendo 64 então não sei falar certinho onde essa fase fica mas é na fase Fungi Forest ele encontrou mais uma moeda e isso tá deixando quem faz speedrun de cabelo em pé porque os caras queriam mostrar quem batia melhor tempo batendo 100% no jogo com 976 moedas e agora esse cara desbancou todos eles mostrando que tem um item que todos eles deixaram pra trás então a corrida de quem bate final em 100% desse jogo recomeça a partir de agora quem termina o jogo primeiro em menos tempo pegando 977 moedas a foto da moedinha tá aí pra vocês agora na tela vou deixar passando ela aí pra vocês e cara, não é por nada esse cara merece um beijo na bomba acho que eu vou já falar outra coisa né esse cara merece um abracinho de amigo então vamos falar feio valeu! falou! Controlei inscrito nossa adorei seu canal adorei seu vídeo mais um inscrito no seu canal beleza mano até aí ainda tudo bem o cara fez eu perder minha retenção de público pra quem não sabe o que é retenção de público eu explico já já mas pelo menos ganhei inscrito foi ali comentou no meu vídeo um comentário legalzinho apesar de se contou você controla em uma network e o que é uma network? mano é o seguinte se você está atrás de uma network achando que ela vai ajudar o seu canal a crescer e que ela vai divulgar o seu canal e etc velho você tá muito enganado cara a network tem uma função simples ela vai te dar uma proteção judicial contra direitos